Você sabe o que é TDAH? Veja no Momento Médio de hoje. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são algumas características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E hoje vamos saber mais sobre o assunto com a doutora Francine Sepulcre. Doutora, quais são os sinais que os pais podem perceber? Uma criança em idade escolar, a partir dos 5 anos, se ela começa a apresentar queixa de desatenção ou agitação motora e muita impulsividade, isso são os sintomas iniciais que a gente nota no TDAH. Então isso pode levar a uma repercussão ou no aprendizado da criança ou na sociabilização. Então essa repercussão pode ser já um sinal de alerta de que esses sintomas estão intervindo de uma forma negativa na vida da criança. E qual é a primeira providência que o pai deve fazer? Então, hoje a gente, assim, quando tem essa queixa em dois ambientes diferentes, então vamos dizer, essa queixa acontece em casa e na escola, e levando essa repercussão na vida da criança, então ele tem que procurar aí um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, para com isso a gente formular os questionários utilizados para o diagnóstico e assim também com a ajuda da escola, com o auxílio da família e de profissionais interdisciplinares, como psicólogo, com avaliação neuropsicológica ou, se necessário, a fono para ver se tem também algum transtorno de linguagem, isso que é importante para aí a gente começar uma investigação. Agora, tem crianças que têm o déficit de atenção e hiperatividade também junto, né? Então, o TDAH é uma sigla do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele pode ser predominante desatento, então só ter sintomas da desatenção, predominante, hiperativo ou combinado. Acontece mais em meninos que meninas, e as meninas, muitas vezes, elas têm mais um subtipo desatento. O menino, que é inclusive a maior incidência de TDAH, ele tem mais um subtipo combinado, então ele tem os sintomas tanto da hiperatividade como da desatenção. Quais são as primeiras reclamações que eles fazem na escola? O baixo desempenho escolar, né? Então, é uma criança que, muitas vezes, você nota que tem um bom potencial de aprendizagem, mas, muitas vezes, ele não põe em prática esse bom potencial, o que a gente chama de uma disfunção executiva. E essa disfunção, ela pode acontecer em virtude, ou da agitação motora, ou da desatenção, uma dificuldade de se focar. Então, isso daí, o professor pode notar que essa inquietude, ou essa perda de foco, o atrapalha na aprendizagem. Agora, quando a criança começa o tratamento, ela tem uma resposta rápida? Então, o tratamento, né, que é uma parte, tem a parte do tratamento que é a medicamentosa, com os psicos estimulantes, o tratamento, ele tem uma resposta imediata de ação dopaminérgica. Mas, assim, esse ganho vai ser gradativo. Agora, com certeza, o ganho é muito grande, porque a percepção da melhora tensional, da melhora da agitação motora, leva um benefício muito grande para a criança, tanto na vida em casa, como na vida escolar, no coletivo. E aí, os ganhos são bem importantes para uma criança. Eu sei que você acabou de chegar de um congresso na Europa. E quais são as novidades nessa área? A gente já conhece muito bem o diagnóstico do TDAH. Então, isso já acomete uma percentual de criança que, para a gente, na neuropediatria, é um considerável, 5% das crianças em idade escolar, elas têm a chance de ter esse diagnóstico. E, até então, se achava que o TDAH era só do neurodesenvolvimento. Mas, hoje, eles estão trabalhando muito o seguinte, a parte genética está sendo cada dia mais investigada. Então, o TDAH tem uma implicância de uma característica genética da criança. Então, os pais, muitas vezes, também têm característica de TDAH, ou, muitas vezes, o tio, ou um primo. Só que essa genética, ela é uma variabilidade muito grande que está sendo investigada. E também exames de imagem, que tem um circuito que, na neuroimagem, no TDAH, é diferente, muitas vezes, na criança que não tem o TDAH. Então, a gente vê bastante pesquisa nessa área, como também, se um adulto, sem a sintomatologia infantil, ele poderia ter um TDAH, que é a grande questão hoje, no momento. Sim, Litora, obrigada. Espero que você possa voltar mais vezes para dar dicas para a gente. Então, tá bom. Obrigada a você, Gisele. No próximo bloco, tem as notícias privilégios. Você não pode perder. Eu volto já.